A caverna de animais do irmão Branham Qual é o problema com a igreja hoje? Ela foi mergulhada dentro da denominação Aquilo estabeleceu os credos denominacionais E é uma rua, sim, é alegria Apenas com um sapico Agora e depois de um pequeno revivimento para sustentá-la O que ela precisa ser é sair do meio dos escarnecedores E dos incrédulos e ser plantada pelos rios de água Bom dia, a partir de Tucson, Arizona Esta é uma carta do irmão Joseph Branham Em Jeffersonville, Indiana Agora aqui está o irmão Joseph Branham Querido templo da dinâmica O homem sempre desejou em seu coração Ser como Abraham Quando ele estava sentado em sua casa numa tarde Por volta das onze horas em ponto Ele olhou para cima e viu três homens vindo em direção dele Com poeira em toda a roupa deles Ele correu rapidamente para eles E disse Meu Senhor Estando lá de pé diante dele Em carne humana falando Estava o grande Merkizedek Neste domingo Aquele desejo ardente em nossos corações O curará para cada um de nós Nós estaremos todos reunidos de todo mundo Ouvindo Ouvindo aquele mesmo grande Merkizedek Pregando para nós Uma pessoa que não teve pai Nem mãe Nem início ou fim de vida Deus em morfem Deus em morfem Falando para nós através de lábios humanos Tal como ele fez naquele dia a Abraham Não há uma outra maneira De ouvir essa voz A não ser que vocês apertem um play Nunca houve um tempo na história Em que a noiva tem estado unida No mundo inteiro Para ouvir A voz de Merkizedek Pregar exatamente Ao mesmo tempo Deus está unindo sua noiva com essa voz Nós tivemos há anos A palavra de Deus Agora nós temos o Deus da palavra Entendem? E aqui mesmo Vivendo sua palavra Portanto isto é verdade Um dos últimos grandes sinais Que foi prometido à igreja Antes da vinda do Senhor Neste domingo A noiva vai ter Uma mensagem da Páscoa Em dezembro E que mensagem nós vamos ouvir? Mecânica Dinâmica Poder vivificador Cristo ressuscitado Os filhos de Deus manifestados O mesmo Espírito que habitava em Cristo Habita em nós A mesma vida Os mesmos poderes Os mesmos benefícios Que Ele teve Nós temos O título de propriedade incontestável A primeira semente que chegou à maturidade Agitada diante das pessoas Nós somos agora Carne da sua carne Osso do seu osso Vida da sua vida Poder do seu poder Nós somos Ele O Jesus Cristo ressuscitado Porque desde o princípio Vocês eram parte da mecânica Essa é aquela revelação divina Da palavra feita carne Se ela foi carne Se ela foi carne naquele dia Através do filho O noivo Então ela é a carne Hoje através da noiva Entendem? Aquele poder vivificador Está vivendo em nós Nós não temos que temer nada Aquele mesmo Espírito Que estava nele Está agora em nós E Ele está vivificando Nosso corpo mortal Nós não esperamos que assim seja Nós sabemos que é assim Nós já conseguimos aquilo Ele é felo por nós Depois para encerrar A tarde Merkisedeque falará mais uma vez E dirá Estas pessoas Que são cidadãos do reino Um possuidor De um poder vivificador Vivifique isto a eles Senhor Agora mesmo E que o Espírito vai De águia em águia De palavra em palavra Até que a plenitude De Jesus Cristo Seja manifestada Dentro de cada um Dos corpos Para qualquer necessidade física Ou espiritual Que eles necessitam Enquanto nós impomos Nossas mãos Uns sobre os outros No nome de Jesus Cristo De águia em águia De palavra em palavra A plenitude de Jesus Cristo Será manifestada Dentro de cada um Dos nossos corpos Glória Isto Só pode acontecer Ao apertar o play Portanto venham Juntar-se a nós E participem No jubilão gastronômico No alimento armazenado Enquanto nós ouvimos Aquela voz No domingo Às 12 horas em ponto O horário de Jeffersonville Trazer-nos a mensagem É o nascer do sol Do dia 18 de abril De 1965 De manhã Irmão Joseph Branham Escrituras Levítico Capítulo 23 Versículo 9 Até 11 Mateus Capítulo 27 Versículo 51 Mateus Capítulo 28 Versículo 18 Marcos Capítulo 16 Versículos 1 Até 2 São Lucas Capítulo 17 Versículo 30 São Lucas Capítulo 24 Versículo 49 São João Capítulo 5 Versículo 24 São João Capítulo 14 Versículo 12 Actos Capítulo 10 Versículo 49 Atos Capítulo 19 Versículo 2 Romanos Capítulo 8 Versículo 11 Primeira Testa Nonicenses Capítulo 4 Versículo 16 Hebreus Capítulo 13 Versículo 8 Apocalipse Capítulo 1 Versículo 17 Até 18 E até a próxima vez A partir do Tucson, Arizona Que Deus nos abençoe E Shalom www.brainamterbenenco.org www.svfellowship.info Deep 56 A partir do Tucson, Arizona Termin liegen pontos Of ória